E aí, tudo bem? Estamos desenvolvendo agora aqui, estamos fazendo nesse momento um novo trailer para a entrada do canal do YouTube do Escape na Cidade. Aquele que estava lá já estava antigo. Se você está vendo esse trailer, é porque você ainda não é inscrito no meu canal. O que é o Escape na Cidade? O Escape na Cidade é um motovlog no qual a gente consegue... Motovlog que a gente mostra como que é o dia-a-dia de uma custom no trânsito de São Paulo. Como que a moto desenvolve, como que ela vai, como que ela não vai. Situações de trânsito. A gente, na medida do possível, dentro do que a gente sabe, a gente dá dicas sobre a Harley Davidson, sobre moto custom. E a gente mostra aí como que é essa tocada de uma moto custom de grande cilindrada no trânsito de São Paulo. Fique à vontade. Se você quiser se inscrever no canal, inscreva-se. Assista alguns vídeos aí para ver se você gosta do conteúdo, se você gosta do meu papo. Se você gostou, inscreva-se aí e acompanhe através do seu feed quando eu coloco vídeo novo e tudo mais. Se você quiser ter um aperitivo e não quer ainda se inscrever no YouTube ou não gosta de YouTube, www.facebook.com.br Escape na Cidade é a fanpage do Escape na Cidade no Facebook. Dá uma navegada lá, dá uma sapiada lá, vê o que você acha. E se você gostar, ficarei muito honrado com a sua inscrição. Tá legal? Então é isso aí. Espero que você curta. Meu nome é Gus Durazo e esse foi o trailer de apresentação do Escape na Cidade. Simbora fazer filme aí. Um abraço. Fui. Fui.